Uma torcida sempre vibrante, considerada a melhor torcida do NDB neste ano, apesar de apenas duas vitórias até agora no campeonato. O Pato é a única equipe do sul do país na principal competição do Novo Basquete Brasil. E contra o Botafogo começou bem. No primeiro tempo chegou a abrir 15 pontos. E seguiu melhor que a equipe carioca no segundo quarto, empolgando a torcida com 18 pontos à frente do Botafogo. Parecia que desta vez sim o Pato conseguiria a terceira vitória no NDB. Mas no terceiro tempo o Botafogo começou a reação e a diferença foi diminuindo, diminuindo. E ao final a vitória dos visitantes, 75 a 69. Não foi dessa vez.